Item 22, processo 48500-694-2012-12. Recurso administrativo interposto pela empresa nova eólica Garças S.A. em face da autoinflação AICE-019-2011, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, Arce, referente ao descumprimento do cronograma de implantação da eólica Garças. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Vou resumir o relatório e ler o voto. Em 15 de 7, a Arce emitiu um AI com multa de 17.500 reais pelo fato de a eólica Garças não ter cumprido o cronograma, ou seja, a data de entrada, se não estava cumprido o cronograma que previa lá uma determinada data para a entrada da operação comercial. A empresa recorreu, a Arce manteve sua posição, o processo foi a mim distribuído em 6 de 2 de 2012, uma semana depois de pedir manifestação da Procuradoria, que o fez duas semanas depois, pelo parecer 132 de 2012. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera as conclusões do parecer 132 de 2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A nova eólica Garças em sua manifestação esclareceu que houve impactos no cumprimento do cronograma de implantação da usina em virtude de diversos fatores. Dentre eles, o atraso na emissão da autógrafa pelo MME, que era previsto para 6 de 4 de 2010 e foi emitido em 16 de 6, atraso na assinatura do CCS, que era previsto para 3 de 4, foi assinado em 8 de 9, e principalmente por ter sido confirmado, naquela época, a data de 23 de 5 de 2012, como a de operação da ICG, conforme o cronograma original do edital, cujo lote ficou sob a responsabilidade da CES. Seja o próprio edital de transmissão dizer que a ICG só iria entrar em 23 de 5 de 2012. A exposição de motivo do AI, quando trata do não cumprimento de alguns prazos pela administração pública, no caso, a assinatura do CCAR e a autógrafa, simplesmente alega que a autógrafa do empreendimento e a obrigação de implantação da usina dentro do cronograma aprovado não foi vinculada a qualquer condição resolutiva à lei e à autorização, como se o empreendedor pudesse começar a construção sem ter autorização e pudesse obter o financiamento sem ter o CCAR assinado. Quando dá análise do juiz de reconsideração, quando a arte já tinha informações quanto à data da ICG, aquela reguladora estadual diz que foram consideradas satisfatórias os argumentos apresentados pela empresa para justificar a não conformidade e completou, a exemplo do que transcrivia acima, que a autógrafa para a implantação do empreendimento e a obrigação da usina não foi vinculada a qualquer condição resolutiva. Assim, eventuais incompatibilidades entre o cronograma de implantação da usina e da ICG não há isenta de obrigação que livremente assumiu e que deixou de assumir. Data de entrada de operação da ICG, no caso é uma substação, chama Acaraú, era originalmente 23 de 5 de 2012. Nesse caso, como tem prevalecido na diretoria da ANEL para outros casos, a data que vale, isso é para efeito da data de operação comercial, não é a da portaria da autógrafa da usina, mas a do edital de transmissão. Lembram disso, né? O cara, quando ele partiu do leilão, ele fica sabendo que a data que vai prevalecer não é para efeito dele receber a receita, já não é mais a do da autógrafa e sim a do edital de transmissão. Eu fui o voto vencido nisso por diversas vezes e a partir de um tempo para cá eu tenho acompanhado a maioria. Só aí já teria uma defajada de 53 dias a favor da usina, sem contar aquela lá da CCR, etc. Não penso como a aça, primeiro porque 5 meses de atraso para a emissão de atraso da administração pública em um cronograma de 25 meses, representa 20%, o que não me parece um número desprezível a ponto de atribuir que o agente também assumiu esse atraso de vivimento. Segundo, e muito mais relevante, se a eólica ficar pronta e não tiver a ICG para escoar a energia, então o consumidor vai pagar por uma energia que não terá como receber. Assim, na minha compreensão, a empresa, ao tentar compatibilizar seu cronograma com o da linha de transmissão, no caso da subestação, simplesmente fez por sua conta o que a diretoria da ANEL tanto tem recomendado que seja o esforço de todos os envolvidos, a MME, a ANEL, a IPE, para que não haja descompasso entre cronograma de usinas e linha de transmissão. Destaco, além disso, que a conclusão da subestação Acaraú, a ICG questionada, foi atualizada pela CHESP diversas vezes, sendo agora prevista para 19 de setembro de 2013. Não faz qualquer sentido exigir o cronograma de eólica, que é 1º de janeiro de 2012, diante de um cenário de atraso da ELT, com uma conta que, para compensar a multa de R$ 17 mil, resultará em pagamento de quase R$ 10 milhões pelos consumidores. Isso se não tivermos mais qualquer atraso por parte da transmissora. O que a ARCE deve analisar é se o estágio atual da obra é compatível com o cronograma real, que é aquele que leva em conta a previsão da CHESP para entrar em operação da subestação. É que justiça seja feita. Eu acho que a ARCE não tem todo esse conhecimento que nós temos, quanto às nossas decisões de compatibilidade entre o cronograma de ICG e da... da usina. E, além disso, a ANEL jamais concordou com as datas propostas pela CHESP, mas elas estão disponíveis no site da ANEL, num sistema chamado CIGET. E a obra da subestação sequer começou. A nova eólica GAS, que já solicitou à SFG a atualização do cronograma, em suas manifestações solicitou que não fosse apenado pelo atraso. E citou ainda que não teria como fazer o comissionamento da usina, caso ficasse pronto na data prevista. Entendo que tem razão a recorrente, por isso acho que a infração deve ser anulada. Diante do exposto do que quando o processo 48-500-000-694-2012-12, voto por conhecer e no médio aprovimento ao recurso da nova eólica GAS, S.A., no sentido de anular o áudio de inflação, a ICE 019-2011, emitido pela ARCE. É o voto. Em discussão, eu só não concordo muito que esse negócio seja feito por conta do agente. O agente não pode dar a cabeça dele. Ele falou assim, não, está atrasada a subestação lá, então eu vou atrasar meu cronograma aqui. Tem um contrato celebrado com a ANEL, tem um cronograma que ele tem que cumprir, então ele é presente para a ANEL. Foda, está atrasado aquilo ali. Muitas dessas usinas eólicas, inclusive, no início do processo, como já existia a possibilidade, não sei se foi exatamente nesse leilão, que nós chamamos, convocamos todo mundo aqui na ANEL, para verificar quem gostaria de suspender o CCAR, mudar as datas do CCAR, porque já tínhamos uma condição de atraso de algumas, não é exatamente da subestação, mas por isso que eu não sei se nesse aqui também estava envolvido, de atraso das ICGs. Então, eu pusei o que queria, e alguns não quiseram, porque eles tinham garantia de que se houver atraso da linha, que eles iam receber pela energia e tudo, e não quiseram atraso. Então, acho que a ANEL fez certo. Quando mudou, deu um cronograma lá e não mandou mais fiscalizar se o empreendimento está saindo de acordo com aquele cronograma. Eu acho que se a empresa, então, verificou que tem isso, tem um atraso todo, ela deve propor para a ANEL um novo cronograma, propõe isso aqui, e nós vamos deliberar sobre isso. De fato, está atrasado lá, é melhor para o consumidor que seja, adiado à execução do CCAR, como nós fizemos para os outros casos, e mudar esse cronograma tudo e passar a fiscalizar esses novos marcos. Eu acho que só o jeito que foi feito é que eu não concordo. Mas, de qualquer maneira, Tonel, ainda que a gente não concorde com a forma como foi feita, a penalidade não se justifica, que é quase semelhante ao chamado crime impossível. Eu não sei, porque aí eu teria que avaliar, porque o Divaldo faz uma série de considerações aí, que a arte deveria fazer, então, é verificar se o estágio atual da obra está compatível com a data do cronograma real, eu não sei se está. É, porque... Entendeu? Pode ser que o cara não fez nada, entendeu? E está tudo atrasado e vai atrasar lá na frente. Mas a infração só se caracterizaria, doutor Nelson, caso a subestação entrasse antes da linha, caso a subestação entrasse antes da usina. Sim, mas eu não posso esperar chegar lá em 2013, chegou a subestação e o cara não fez nada na usina. É, porque, numa hipótese dessa, o que a resolução 63 quer proteger quando prevê a infração, atraso de cronograma e associá-la a uma penalidade, é a garantia de suprimento. Isso. Se a usina não tem como escoar energia... Sim, mas aqui não tem a garantia de que ela vai ficar pronta naquela data. Eu não sei como é que ela está. Claro, eu não coloquei, porque a ASSE não viu, mas eu, na sexta-feira, pedi para o jurado, a jurada veio com a fiscalização se a obra está andando, só está e se está compatível. Não, a fiscalização viu, tem já estrada de acesso, terraplanagem, algumas coisas já foram feitas. Agora só falta colocar a torre lá, é eólica, né? Entendeu? É muito mais rápido, a primeira parte já foi feita. É mais rápido, mas não falhou assim, não. Eu sei. Se tivesse prevalecido o meu voto lá atrás, eu diria, o cara tem mais que cumprir o cronograma, porque ele vai receber a receita quando chegar na hora dele. Mas não é isso, tem prevalecido. Depois o cara vai ficar pró, não tem a linha, vai ficar a gente aqui naquela angústia, pô, agora a gente vai pagar. Sim, mas todo mundo repactua isso, pô. Eu até concordo contigo, a empresa, antes de ser fiscalizado, deveria vir aqui. Olha, eu tenho que alterar, porque estou sabendo que a linha não vai atrasar. Mas eu não sei se isso justifica a gente tratar como se ele tivesse cometido uma infração. Agora, aqui vale lembrar, doutor Jovem, que a gente está olhando o atraso do cronograma físico. A gente não está olhando o rebatimento comercial. Então, se ele tem CCAR, ele vai ter que aportar lastro. A não ser que ele venha aqui e peça uma excluente responsabilidade pelo atraso da linha, e a gente reconheça uma situação semelhante a de Dardanelos, por exemplo. Do contrário, o cronograma físico, talvez se fosse melhor mesmo ele pedir aqui a alteração, mas infração eu não vejo caracterizado. Do jeito que está aqui, vai chegar o final lá, ele não vai entrar em janeiro, a data dele é para entrar em janeiro, e ele vai ser multado, vai ser penalizado, tem que botar lastro, vai ter que fazer tudo. Ele já pediu, está lá no item 14, acho que já solicitou a SFG a atualização do cronograma. Ele não pediu, foi antes de certificar. Ele não pediu antes, mas eu digo agora, já tem o pedido. Quer dizer, eu entendi o que o doutor Nelson está dizendo, eu diria assim, em tese, ele está atrasado com o cronograma e ninguém garante que se a linha entrar, qualquer que seja a data, atrasada que seja, ele vai chegar junto, vamos dizer assim. Talvez aqui, mas aí ele, com relação ao cronograma físico, não dá, essa que era a minha dúvida, até tem um processo semelhante a esse, eu preferi tirar da pauta, porque eu não analisei essa questão assim, eu não vi ainda naquele caso como descaracterizar a infração, porque a infração que foi tipificada é, ele está atrasado com o cronograma da obra. Não é uma visão comercial, pelo menos lá nos casos que eu estou analisando. Olha, tem um cronograma que prevê a entrada em tal data, ele não entrou, ele não está com o ritmo de obra, ou não entrou na data que está estabelecendo no cronograma. Bem, então, foi pela fiscalização identificada uma infração. Eu não consigo ir ali descaracterizar a infração, pela forma, pelo menos não por enquanto, da forma como foi colocada. Claro, que até no A, quer dizer, na dosimetria, você pode levar e deve levar em condição de tudo isso. Eu não sei se consigo, porque aqui a infração deve ser anulada, que é o que o doutor Edivaldo está propondo. Eu não sei se anular, porque anular pressupõe que teve um... que é nulo, que é anulável, que aquele ar... Se escutou a ilegalidade, não é preciso, aí seria... Não, é cancelar. Cancelar. O que eu penso também é que, nessas hipóteses, o bem jurídico que se tutela, ele não é ofendido. Qual é o bem jurídico? A garantia de suprimento, a confiabilidade de fornecimento. É esse bem jurídico que a resolução 63 protege ao fixar, descrever como infração, o atraso no cumprimento do cronograma. Entendeu? Formalmente, está caracterizado um atraso. Agora, materialmente, não tem ofensa àquele bem jurídico que se tutela. Mas, potencialmente, pode ter. Se houver esse divórcio mencionado pelo doutor Nelson, a substração entrar antes da usina, aí caracteriza-se. Mas isso vai se caracterizar a partir do momento em que a substração entrar. Mas por isso que eu acho que ele deveria propor esse cronograma aqui, até nós analisarmos. Não, quero manter aquilo ali ou não. Não pode ser uma coisa de arbítrio dele. Eu vou fazer o seguinte... Porque a única coisa que o pessoal vai ter que olhar na fiscalização é que ele está cumprindo aquele cronograma. Até que nós não aceitemos uma multiplicação daquilo, a nossa fiscalização tem que ir lá e ver se o cara está cumprindo aquilo. Pronto, é isso que eu acho que dá um conforto. Mas eu vou pedir para um fiscal ir lá e olhar. Tem alguma obra lá em andamento? Será que ele consegue cumprir o cronograma para entrar na data que a Chesp está dizendo que vai entrar? Só isso que eu posso pedir. Eu acho que isso dá... Espero que a gente não gaste mais com isso do que o 17 mil da multa. Então, eu tenho que fazer uma análise... E é importante deixar claro, doutor Divaldo, que a gente já tem precedentes em que a gente não reconhece a possibilidade de aplicação de penalidade com base em presunção, não. Tem que estar caracterizada a infração, que é o descumprimento. Já teve precedentes em que a área foi lá e falou que ele não vai cumprir o cronograma, não tem condições de entrar na data tal. E aí, multa. A gente já entendeu que não. Tem que a infração estar caracterizada para que seja lavrado alto de infração. Sim, mas aí tem duas formas de caracterizar. Uma que é olhar o marco final. Esse certamente ainda não aconteceu. E outra dizendo, não, o cronograma está atrasado. O que é estar atrasado? O cronograma não tem só o marco, ele tem vários marcos. Então, eventualmente, ele pode ter já descumprido alguns marcos. Não é isso? Então, aí parece que pode ser caracterizado a infração. Não assim de dar entrada e operação da usina. Isso eu concordo. Mas eu lembro dessa discussão e essa discussão já rendeu bastante. A preocupação também é que é o seguinte, ainda que ele tenha descumprido alguns marcos, isso por si só não vai ensejar a penalidade. O que ensejaria, na linha que mencionou o doutor Nelson, é caso ele tenha descumprido, esteja numa situação tal que não permita entrar antes da substração. Não, não, não. Eu entendo aquele descumprimento de marco em série de penalidade, sim. Quando nós discutimos aquilo lá, nós só podemos multar isso uma vez. Quando você discutir isso, você só pode multar isso uma vez, por um atraso de um marco que não colocou aquilo lá. Então, nós até tiramos um desses, nós, você multou aqui, então agora não vai poder multar de novo pela mesma coisa, porque o cara está atrasado. Você prefere, então, que ele faça na data dele e receba a receita, mesmo que a linha não entre? Não, que nós decidamos se ele deve atrasar ou não, porque ele está colocando aqui que, ah, não, eu vi que a substração está atrasada, eu estou mudando aqui no cronograma. Você tem que ter marco a marco? O que tem lá na guarda é aquele? Enquanto ele não mudar esse marco aqui com o anel, ou seja, ele não propõe um cronograma aqui, eu tenho que fiscalizar aquele marco que está lá, ué. Aí eu acho que é uma certa regulação, meu doutor Nelson. Aí é aquela over-regulation. Gente, é porque a gente não está fazendo isso, é que a gente está com esse na mão aí, quase 10 mil megawatts aí, que correndo o risco de não entrar no sistema, porque nós estamos olhando só o final do coisa lá e está tudo sem executar. Não, mas não é esse, cara. Aqui é um caso concreto em que é uma ICG que a gente sabe que está atrasada, não é um caso qualquer, que tem sido objeto... Sim, mas o princípio é o mesmo, se eu não olhar os marcos da execução aí, vou ter que esperar o final. É, de minha parte, o que eu queria fazer com o comentário nacional, só para ficar claro, eu até tenho dúvida com relação ao caso concreto. Como eu disse, eu relato alguns, até tirei da pauta, porque eu fiquei em dúvida. Agora, no conceito, eu entendo realmente diferente. Eu entendo o seguinte, pega uma obra de maior relevância, maior porte como exemplo, quer dizer, não, sei lá, pega uma Belo Monte, uma São Tantúnio, geral, quer dizer, certamente tem marcos ali importantes, não me parece ser razoável, você esperar a data que ele deveria entrar em operação, sabendo que os marcos intermediários levam necessariamente a um atraso, e só poder autuar depois que ele atrasar a entrada em operação comercial. Quer dizer, aí é você esperar, vamos dizer assim, esperar o evento mais drástico para tomar uma providência. Quer dizer, é quase que agir em cima da situação já concretizada, enquanto eu acho que o processo punitivo, eu diria, o processo de fiscalização punitiva é uma decorrência, ele tem que fazer uma ação preventiva, orientativa, cuidar para que a coisa aconteça de acordo com o contratado. Quer dizer, não é esperar descumprimento da entrada em operação, eu acho, isso nós já discutimos várias vezes aqui, eu acho que não temos até mesmo convergência, eu até entendi da discussão lá atrás, é que talvez você não devesse, não pudesse, multar uma vez por um marco intermediário, outra vez por um segundo marco intermediário, outra vez, sei lá, pela entrada, pelo marco final. A mesma, quer dizer, punir, multar mais de uma vez pelo atraso no cronograma. Mas eu lembro que até nós discutimos e chegamos a uma conclusão que talvez térmica não fosse necessário ter esses marcos intermediários, autoprodutores, enfim, algumas situações, mas me lembro que as usinas hidrelétricas nós continuamos achando que tem que ter marco intermediário, e só faz sentido ter marco intermediário se eu puder fiscalizar e cobrar o cumprimento deles. Eu acho que isso é relevante. Não estou querendo dizer no caso específico, no caso específico eu não tenho ainda uma posição, mas eu não queria, assim, deixar, pelo menos do meu ponto de vista, a minha visão é de que nós podemos e devemos fiscalizar os marcos intermediários e até multar, se for o caso. Concordo, Tom, eu concordo. Até porque senão o marco intermediário não teria serventia nenhuma. Agora, no caso concreto, acho que não, dado o atraso da linha. Já vi numa reunião um fiscal aqui, Daniel, não faz muito tempo, dizer ah, o fiscal não tem bom senso, o que tiver na norma ele vai, fiscaliza e multa. Acho que não, o fiscal tem que ter bom senso. Senão, o cronograma pode dizer, ah, a estrada de acesso tem que estar pronta tal dia. O cara diz, ah, como eu não vou conseguir construir a usina, porque o Ibama não deixa eu fazer nada naquele lugar, então para que eu tenho que fazer a estrada de acesso? Ele deve ser multado, porque não fez a estrada de acesso? Não, mas a fiscal não precisa ter bom senso. Pô, já escutei isso aqui. Ninguém pode faltar o bom senso, para ninguém. Mas tudo, a minha dúvida é que eu estou disposto a tirar de pauta, pedir para alguém ir lá. Mas eu não gosto de perder tempo. Depois faz isso, chega aqui não. Mas o cronograma é esse, o cara só vai gastar dinheiro da anelda. Se for, para isso é melhor deliberar logo, quem votar contra, vota contra, quem votar a favor, votar a favor, a gente não perde tempo. Desculpa, eu particularmente acho salutar a ideia de tirar, até porque eu tenho alguns e eu quero avançar, eu não tenho ainda uma posição, avançar naqueles casos lá. É do mesmo empreendimento. É o anterior, é o item 20. Quem for lá vai, olha tudo, e aí a gente já... Eventualmente, olha. Ok, então eu retiro de pauta. Não precisa nem ir lá, gente. O cara tem aqui, o cara já manda os relatórios, tem fotografia tudo. A área de fiscalização, você vai analisar e a gente fala com você. Se tem possibilidade dele entrar na data, ela não tem. Agora, o mais importante aqui não é a CFG ir lá, não. É a CFE ir lá ver o que está havendo com a linha. É os dois. Ok, então está retirado.